Vamos falar agora sobre as deduções das contribuições à Previdência. São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda as contribuições à Previdência Oficial, ao FAP, Fundo de Aposentadoria Programada Individual e à Previdência Complementar. No caso das contribuições à Previdência Complementar e ao FAP, o valor dedutível é limitado a 12% dos rendimentos tributáveis. A dedução das contribuições à Previdência Complementar e ao FAP fica condicionada ao recolhimento de contribuições ao regime geral de Previdência Social ou ao regime próprio dos servidores públicos, com exceção dos dependentes menores de 16 anos. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico da Receita Federal em idg.receita.fazenda.gov.br